Olha, um carro desgovernado invadiu um cômodo comercial em Aparecida de Goiânia na madrugada deste domingo. Por sorte, o motorista teve apenas ferimentos leves. Segundo os moradores, acidentes são recorrentes no local. O carro parou dentro da área desse ponto de comércio na Avenida Itamaraty, do Pontal Sul, em Aparecida. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã de domingo. O carro parou dentro da área desse ponto de comércio na Avenida Itamaraty, no Pontal Sul, em Aparecida. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã desse domingo e assustou os moradores. Dentro do carro estava só o motorista, que por sorte teve ferimentos leves. A gente vê, inclusive, que o airbag foi acionado nesse acidente aqui. Olhando um pouco mais de perto no carro, a gente vê também que o motor ficou completamente destruído. A parte da frente do carro bastante danificada. Seu Sebastião mora aqui na casa e estava dormindo quando o acidente aconteceu. O senhor chegou a ver o motorista? O que ele contou? Eu acordei com um barulho, parecido de um terremoto. Estou quebrando aí, o vizinho ao meu lado, mas não me preocupei muito não. O alzinho que mora em frente me chamou lá, ligando. Aí que eu quebrantei, meio tabulado do ar, porque eu estava dormindo. Aí que eu observei a estrada que tinha feito aqui. O senhor chegou a ver o motorista? Ele tinha machucado? Estava machucado, o queixo, a perna. Estava meio grogue por causa da pancada no queixo, certo, né? Mas eu não vi sinal de cachaça dele, não. Não vi, pô. Eu não vi, né? Pode ser que bebeu, mas eu não vi. O que ele contou para o senhor? Ele contou que dormiu. Simplesmente dormiu e quando viu, estava aqui dentro. Quando acordou, bateu no meio-fim, assustou, mas já era tarde. Aí eu não consegui parar o carro. Você vê que estourou os dois pneus que até o sarraço do carro está lá na frente. Ele não conseguiu frear por causa do acontecido. A gente está aqui debaixo dessa estrutura. Era uma área aqui, né? Era porque está bastante destruída. É, que era uma área de comércio, né? Mas tem muito tempo que está parada e eu não pretendia mais alugar para a festa, né? Para a bairra. Eu queria alugar para uma pessoa trabalhar com comércio mais... Mas que não tinha bagunça e nada. Que ia fechava cedo, né? Porque a gente mora aqui agora, estamos com 63 anos já, né? E eu e minha esposa estão com 56, então é melhor evitar confusão, né? Pois é, a estrutura daqui ficou danificada. A gente vê, inclusive, olhando para ali, que tem rachaduras, a estrutura veio abaixo, perdeu muita telha, quebrou pilar. Como é que o senhor calcula esse prejuízo aqui? Conta bem o que tem de prejuízo aqui. Olha, falar a verdade, eu não tenho nem cálculo, né? Porque foi grande. Tudo retorcido, tudo ali em cima está rachado tudo, os portões enrolou tudo. Aqui tem que fazer um serviço de cara que entende, um perito, para consertar tudo de novo. Eu pretendo que, com certo, fique igual ela. Eu não quero dar prejuízo para ninguém, mas também, né? Não quer ficar no prejuízo, né? Nem quer ficar no prejuízo. Esse vizinho chegou a alertar o morador sobre a possibilidade de acontecer um acidente no local. É uma curva muito perigosa, as pessoas têm que ter consciência que essa curva tem que diminuir bastante a velocidade, né? Morando há 20 anos no mesmo lugar, o Sebastião já perdeu as contas de quantos acidentes aconteceram aqui. Aqui é sempre assim, os veículos vêm pela Avenida Itamaraty em alta velocidade, aqui tem uma curva, e quando chega aqui não dá tempo de parar. Não é a primeira vez, seu Sebastião, que o senhor tem acidente aqui, né? Não, vários, quase todos os fins de semana, com certeza, você pode contar. Se quiser assistir, só ficar aqui, um fim de semana, sábado para domingo. Sexta passada, sábado para domingo. Aqui tem até umas barreiras, essa aqui inclusive foi arrancada pelo carro que entrou aqui dentro da área. Essa barreira aqui, já teve um acidente de moto aqui, estava com uma criança, bateu ali, a moto caiu lá, o rapaz ficou aqui. Inclusive foi para a culpa, tem uns três anos já, nem sei o que aconteceu com ele. Agora acidente é de pequeno, machuca, direto aí tem acidente, direto, direto. A gente pede, sim, providência para que venha uma sinalização melhor, para que venha a acontecer coisa pior. Ele vai ter que colocar pelo menos alguma coisa de concreto ali na porta, para que ele proteja ali, né? A família, enfim, ou quem quer que estiver ali dentro. Porque tinha ali, né? Olha lá, uma moretinha, né? Mas destruiu, então vai ter que levantar aquelas barras de concreto, de ferro, para tentar segurar algum veículo. Só que, claro, o ideal seria que cada motorista tivesse prudência suficiente para não descer em alta velocidade ali, né?